Aqui no São João, em Caruaru, vai para São João. Ah, meu irmão, como diz Luiz Gonzaga, né? Forzeiro que é forzeiro tem que tocar em Caruaru. E no dia 23 da noite de São João, é maravilhoso, é uma realização. Estou feliz demais. Depois de dois anos parado aí, gente, parece que eu estou iniciando a minha carreira. Estou tão feliz. Trouxe minha família toda, meu filho, minha esposa, meu irmão, né? Para aqui, para Caruaru. Então, assim, preparei um showzaço para a turma que está nos aguardando aí. Vou retribuir com muito forró, com muita alegria para vocês. Sem dúvidas. Vamos cantar todos os sucessos do mando. Desde o Playboy Fazendeiro, o juramento do Dedinho, não deixo não. Prepara que vai ser show, papai. Eu soube que você teve um momento lá em gravatar, pedido de noivado do Pau Fante. Rapaz, para você ver, teve o juramento do Dedinho, do Tiago, não. E a namorada. E, assim, eu fiquei feliz demais porque eles fizeram o que se conheceram no show, né? Do Mano Walter. Então, assim, fico feliz em fazer parte da história deles. E pediu a mulher em doivado hoje no Pau, que está um pouco aqui. Fiquei muito feliz. Feliz de verdade. Que Deus abençoe a união deles. A retomada do São João, dois anos após o São João. E o que mudou o Mano Walter? Todos os São Joões que passaram para esse dia agora. A gente percebeu nas suas redes sociais, vocês já com essa maratona, já fez o show em gravatar. Terminando a noite de shows de hoje, já na madrugada, né? Já é Diga 24, já é São João, aqui em Caruaru. E a gente pode perceber também essa maratona, esse pique todo, né? Rapaz, o que mudou foi a quantidade de shows. Que eu falei para o Pedro Mota, eu digo, ó, vamos fechar aqui. Eu quero dobrar, eu quero tocar. Ele disse, mas rapaz, está todo mundo querendo. E aí eu digo, dobra. Quando estiver dobrando com responsabilidade, pertinho, como dobrei aqui, gravatar em Caruaru. Vamos fazer a alegria da galera, então assim, estou tocando mais do que eu costumava tocar, né? Eu sempre fui um pouco cauteloso, assim, em questão de quantidade de shows e tal. Mas esse ano, cara, parece que assim, a vontade tão grande de tocar, de levar a nossa arte aí por esse Brasil afora. Eu disse, Pedro, quando der para dobrar com, assim, com responsabilidade, tudo certinho, estou dentro. Então assim, o que mudou mesmo foi a quantidade de shows. Só volto para casa dia 4 de junho, mas estou feliz, feliz porque por onde estou passando, estou recebendo a energia da turma, dos fãs. Está sendo maravilhoso para mim. Você falou dos seus ritos, né?